E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar como é que eu faço essa torta de leite ninho com Nutella. Vamos começar? Primeiramente então nós vamos adicionar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, meio copo de açúcar, duas gemas, duas colheres de sopa de leite, importante o leite estar gelado, uma colher de sopa de fermento em pó e duas colheres de sopa de chocolate em pó. Agora nós vamos misturar isso muito bem até que fique tudo homogêneo. Agora que já está tudo bem misturadinho, eu vou começar a adicionar a farinha de trigo. Aí eu separei dois copos, mas é só ir colocando aos poucos até que dê ponto na massa. Lembrando que essa massa não pode ser solvada, então a gente só vai misturando. E pessoal, se você está gostando do vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E vocês não perdem nenhum vídeo, isso vai me incentivar a trazer mais vídeos aqui para vocês. Então vamos continuar, cheguei aqui no ponto da massa, pode ver que é uma massa bem boa de trabalhar, ela vai desgrudando. É uma massa quebradiça mesmo e bem amanteigada. E essa foi a quantidade de farinha que sobrou dos dois copos. Agora eu estou dando uma medida aí na forma que vocês sempre me perguntam, é mais ou menos 26 por 7,5. Então eu vou começar a forrar o fundo e as laterais com a nossa massa. Não precisa untar porque a massa já é amanteigada. Não pode fazer muito fino, senão a massa vai quebrar e nem muito grosso. E vou dar também um acabamento nas bordinhas, é só empurrar para baixo. É assim que fica o acabamento, com as bordas um pouquinho para baixo. E agora o próximo passo é nós pegarmos um garfo e fazer vários furos por toda a massa. Inclusive nas laterais também. Isso vai fazer com que a massa não cresça tanto. Foi assim que a nossa massa ficou então, agora nós vamos levar no forno. O meu é um forninho elétrico, ele estava pré-aquecido a mais ou menos 200 graus. Levou em média 20 minutos para ficar pronto, mas é bom ficar de olho. Agora enquanto a massa esfria, vamos fazer o recheio. Eu já vou separar aí 5 colheres de sopa de água e dissolver um pacotinho de gelatina incolor. E vamos deixar de lado. Agora no liquidificador eu vou adicionar 2 caixinhas de creme de leite. 1 caixinha de leite condensado. 1 xícara de leite ninho. Agora nós vamos ligar o liquidificador e bater bem essa mistura. Enquanto isso eu vou levando a gelatina incolor no micro-ondas por mais ou menos 15 segundos, até que ela fique assim. Com o liquidificador ligado mesmo eu vou adicionando aos poucos a nossa gelatina incolor. Depois de bater por mais uns 2, 3 minutinhos eu vou adicionar essa mistura na nossa massa e levar para a geladeira até endurecer. Já se passaram aí umas 2 horas que eu coloquei na geladeira e agora eu vou começar a fazer o nosso recheio de Nutella. Primeiro eu estou começando a picar uma barra de chocolate ao leite. Eu vou derreter essa barra no micro-ondas, mas se você quiser derreter em banho-maria não tem problema. Eu vou colocando de 30 em 30 segundos no micro-ondas, vou mexendo até que ele fique bem derretido. Muito cuidado para não queimar. Depois de mexer bem então, se passou 2 minutos eu fui mexendo a cada 30 segundos e ficou pronto. Agora eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite. Vou dar uma mexidinha. E agora o mais importante, vou colocar 3 colheres bem generosas de Nutella. Quanto mais, melhor. Agora eu vou misturar isso tudo muito bem até que fique tudo bem homogêneo. E vamos adicionar essa ganache de Nutella em cima da nossa torta. Olha só que cena bonita. Meu Deus! E agora é só colocar na geladeira de novo até endurecer. Eu deixei mais ou menos umas 2 horas até a hora de servir. Aí eu já tinha desenformado e eu quis fazer uma gracinha em cima, ralei esse chocolate branco. Mas ia ficar legal também colocar um confete, hein? Então tá, agora eu vou partir aqui para mostrar para vocês. Presta atenção nessa fatia, que coisa mais linda. E é isso aí pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo e dessa torta, deixa o seu like aí, se inscrevam no canal e até a próxima!